Olá galerinha, hoje eu estou aqui no supermercado Açaí, porque eu fui desafiada pelo seguidor do meu canal, a gente não lembra o nome dele, mas o comentário dele vai estar aqui na tela. Então galerinha, o nome dos seguidores que me pediram para eu gravar o vídeo A Selfie na Rua foi a Tata Pabllo Meninas, um beijo para você Tata, seu comentário vai estar aqui na tela, e o Fábio Júnior, um beijinho para você Fábio Júnior e o seu comentário vai estar aqui na tela. Ele me desafiou para eu tirar uma foto com uma pessoa desconhecida, que eu não conheço, então estou aqui no mercado e vou aproveitar para cumprir esse desafio. Vamos lá? Será que você consegue, Duda? Você morre de vergonha? Gente, eu sou muito sem vergonha. Mas vamos tentar? Sim. Então vamos lá. Cadê o papai? Ah, papai aqui. Bem, vamos fazendo as compras, e em qualquer momento você faz isso. Tá. Qualquer momento eu vou lá na sua, peço para uma selfie comigo, e com certeza eu vou querer ficar sumitiva. Convencida. Vamos. Vamos entrar aqui do lado. Vamos, aqui do lado. Preciso ir ali, é onde tem biscoito. O biscoito que estava fechado. Aqui, mãe. E capo a gente precisa Vou pegar o capo Vou brincar com mais uma pessoa Capo Mais Duda Que tem que levar pra escola Aí pessoal, a Duda se preparando no mercado Pra tirar Uma foto, uma selfie Com um estranho Então vamos A qualquer momento Você pega um hotel aqui Então vamos Mais uma selva E aí, foi? Desafio concluído? Galerinha, eu consegui cumprir o desafio, mas agora estou morrendo de vergonha Não consigo falar mais nada Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal e tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau, até o próximo vídeo